Música Joana Fernandes da Silva, Joaninha, trabalha com artes plásticas há 30 anos. Ela começou com pintura em isopor para decoração de festas infantis. O dom foi aprimorando e ela passou a fazer lembrancinhas, decorar caixas em MDF, pintar em tecidos, toalhas e produzir sabonetes e velas personalizadas. Afinidade de trabalhos artesanais, biscuit, então assim, é um trabalho que é uma sequência do outro. Em 2011, Joaninha começou a se dedicar também em pintura em tela. No Casarão das Artes, estão expostas parte do trabalho da artista. Nas pinturas dos pontos turísticos de Caratinga, ela propõe um passeio à cidade das Palmeiras, destacando a identidade cultural do município. Para Joaninha, a pintura em tela é o que a deixa mais feliz. A pintura, ela faz bem para a mente, ela faz bem para a alma, ela relaxa, então a pintura sempre, para mim, vem em primeiro lugar. Mas eu sempre fiz com muito bom gosto todas as minhas funções. Sempre, eu sou uma pessoa dedicada, então tudo que eu almejei, eu consegui. Então, eu gosto muito do que eu faço. A primeira exposição da artista foi no ano passado, na Casa Ziraldo de Cultura. Agora, as telas estão no Casarão das Artes e ficam até o próximo dia 15 de abril. Eu estou tendo mais tempo, no momento, para dedicar às artes. Então, por isso, eu estou fazendo várias exposições, uma atrás da outra, né? Porque estou tendo esse tempo maior e estou tendo também uma encomenda variada de coisas diferentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho